Nós vamos falar de uma das orações mais queridas do cristão, a oração que o nosso Salvador Jesus fez por cada um daqueles por quem ele morreu. João capítulo 17, o capítulo inteiro é precioso, mas por uma questão de tempo eu vou ler a partir do versículo 11 até o final. Peço que você atente para aquilo que eu lerei, a palavra de Deus diz assim, Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Afim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles, e tu em mim. Afim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. Também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Afim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês, para uma súplica bem intrigante. Jesus Cristo orou para que todos os fiéis fossem um, como ele é um com o Pai. Queria que você entendesse como esse padrão é altíssimo. É do tipo assim, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Você fala, ah pastor, ninguém é perfeito. Mas Jesus disse que tem que ser. Você fala, não dá para chegar nesse padrão. É mais ou menos isso que Jesus está orando. Ele diz assim, que a unidade deles seja igual a minha unidade contigo Pai. A gente acha que nunca vai atingir esse padrão. Esse pedido por unidade entre nós, como a de Deus, talvez nos leve a perguntar assim. Será que o pedido de Jesus foi atendido? Será que o pedido dele foi atendido? Bem, se você disser assim, pastor, eu acho que não. Então a intercessão de Jesus é ineficaz. E não dá para confiar naquele que ora por nós. Ah pastor, o problema então. Então sim. Então minha resposta vai mudar agora. É sim. Se a gente falar assim, então como é que a gente explica a existência de tantas divisões entre o povo de Deus? Criação de novas denominações a cada semana. Racha em igrejas. Grupos, partidos dentro de cada comunidade. Como é que a gente explica isso? Talvez você alegre que, pastor, eu acho que a união da qual Jesus está falando é uma união invisível. Para quem gosta de teologia, dizer assim, é a união da igreja invisível. O problema dessa resposta é que não dá para dizer que se trata de uma unidade invisível. Porque Jesus orou assim. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ela tem que ser visível. Senão o mundo não tem como crer. Eles precisam perceber isso. Para o mundo crer, eles precisam ver essa união. Portanto não dá para dizer que ela é invisível. E também não dá para dizer assim que o pedido ainda será atendido no futuro. Quando nós formos aperfeiçoados. Porque o propósito do pedido por união é o testemunho para o mundo. Isto é, esse testemunho é para o tempo presente. O povo de Deus tem, portanto, que testificar agora. Ora para que o mundo creia que o pai enviou o filho. Então eu volto a perguntar. Eu quero que você entenda como essa pergunta é problemática. Será que o pedido de Jesus foi atendido? Ou não foi atendido? E se foi, como foi atendido? Já que nem sempre parece que foi atendido. Quero lembrar você que nessa oração, chamada de oração sacerdotal. Jesus orou tanto pela pureza moral. Quanto pela unidade da igreja. Ele falou assim, guarda-os do mal. Não peça que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ele está orando por pureza. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Não é? Orando por pureza. Mas também orando por unidade. Que eles sejam um. Como tu e eu somos um pai. Então, ao falar de pureza e unidade. Eu estou levantando duas coisas que na prática parecem excludentes. Contraditórias. Porque se a ênfase está na pureza. Parece que você prejudica a unidade. Se você fala de unidade. Parece que você baixa o padrão de pureza. Historicamente é assim. Por exemplo, para quem gosta de história da igreja. A igreja sabe que os donatistas. Uma controvérsia do início da igreja cristã. Alegavam que você tinha que ser puro para fazer parte da igreja. E o grande teólogo Agostinho de Ipona. Falou de como a igreja é mista. É composta de gente que é comprometida com o Senhor. E de gente que não é. Mas dá a impressão que quando você dá essa ênfase. Você baixa o padrão de pureza. E isso também não é só um problema da história. É um problema contemporâneo. Quando você enfatiza a pureza. Parece que você gera problema de unidade. Por exemplo, as igrejas que tentam ser zelosas na prática da disciplina eclesiástica. Elas parecem sempre, de alguma maneira, serem atacadas por não serem unidas. Não serem coesas. Não é? Agora, se ao contrário. Se é uma igreja zelosa por união. Por promover essa unidade. Parece que ela prejudica a pureza. Se você olhar historicamente o movimento ecumênico. Do século final do século XIX. Início do século XX. Foi marcado, muitas vezes, por um zelo esquecido. Quanto a sua verdade. A pureza doutrinária. E mesmo os nossos dias, a gente às vezes vê isso. Veja como igreja preocupada em promover muito evento e confraternização. Se esse é o principal alvo dela. Ela pode ser zelosa por unidade. Mas parece que ela não se interessa por pureza. Ou pelo menos não na mesma medida. O que eu quero dizer para vocês é que na prática o que Jesus pediu. Parece difícil de sustentar os dois. Quando você enfatiza um. Parece que você perde no outro. Quando você enfatiza o outro. Parece que você fica fraco no um. E aí Jesus? Resolve qual que o senhor quer. Não é uma questão de um ou outro, não é? Por quê? Porque embora isso pareça incompatível. Jesus orou por ambas as virtudes. Então tem que ter um jeito de mantê-las em harmonia. Próprio Jesus falou no versículo 11. O primeiro que eu li disse assim. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste para que sejam um. Na mesma frase ele fala. Guarda e que sejam um. Isto é, mantém eles puros e que eles sejam unidos. E Jesus Cristo e Paulo que falaram de unidade. Também mostraram que diferença de fé separa. Separa, por exemplo, os fiéis dos apóstatas. Separa a verdade da heresia. Então a gente não pode tolerar diferenças nos essenciais do evangelho. Inclusive, há certas separações que são recomendadas na escritura. O discípulo do amor fala assim. Se alguém não confessa que Jesus vem em carne, nem saúde ele. Isto é, não comungue com ele. Não vão comer uma pizza depois. Há certas divisões que são enfatizadas na escritura. Então veja, a verdade precisa ser afirmada e defendida. Mas também não dá pra dizer que o zelo doutrinário, ele precisa ser afirmado sem amor. Efésios 4,15 fala sobre seguir a verdade em amor. E sejamos honestos. Muitas vezes o nosso zelo traz conflito e sofrimento na igreja quando ele não é acompanhado de amor. Então você percebe como Jesus está orando por coisas que na prática parecem tão difíceis da gente ver e praticar? Parecem tão difíceis da gente sustentar? A gente pode até ficar bom numa área, mas parece que prejudica a outra. O que eu quero aqui levantar não é um problema que só eu estou pensando agora. Muita gente já pensou no passado. Os pedidos de Jesus Cristo parecem não bater com a experiência de depravação que existe no meio dito cristão e com as constantes divisões na igreja atual. Por exemplo, o catolicismo romano nos ataca de criar denominação após denominação como prova de que a gente não é a igreja una. Quando na verdade nem o catolicismo romano é um. Porque ser organizacionalmente um não faz você de fato unido. Mas eu estou levantando esse dado para a gente de novo fazer aquela pergunta. Será que os pedidos de Jesus foram atendidos? E aí eu preciso te lembrar que o próprio Deus nos ensina que se nossas orações são feitas segundo a vontade de Deus, elas serão atendidas. E Jesus sabe a vontade de Deus perfeitamente. Então eu sou inclinado a pensar que ele foi atendido. Mas se foi, quando pastor? Quando? Eu creio que tanto no presente quanto no futuro. Eu quero mostrar isso. Quero mostrar isso iniciando falando dessa unidade na verdade que é o tema da minha palestra, da minha pregação nesta noite. Divisões doutrinárias são assim. Elas são recomendadas em alguns casos. Eu falei que às vezes a unidade, ela até ilustra. E é bom que tenha diversidade nela. Lembra a ideia do corpo? De que cada um é uma parte diferente do corpo? Unidade não significa uniformidade na escritura. Na verdade, quando Deus fez questão de incluir gentios e judeus num mesmo corpo, ele queria que fosse mais parecido com um mosaico. Diferentes cores fazendo uma figura só. Ele quis isso. Então quando ele roga por unidade, Jesus Cristo está fazendo algo surpreendente para todos. Você não conhece nenhuma instituição neste mundo que reúna a gente tão diferente, constantemente, em amor fraternal. Essas coisas são tão surpreendentes que Paulo falou assim para os crentes de Efésios, que o que Deus estava fazendo em Cristo, era uma lição até para principados e potestades. Mostrando que essas realidades são novas e são surpreendentes até para seres celestiais. afinal de contas, é uma união de improváveis. Não é? Dá uma olhada ao seu lado, mas assim, devagarzinho, sem humilhar a pessoa. Não é? Olha que perna de pau que está do seu lado. Pensa num time ruim que foi escalado. Né? Pensa num time ruim aí, ó. Mas é bom que a gente compreenda que isso é parte da beleza dessa unidade da qual a gente vai falar hoje. que é uma unidade que ainda não atingiu o seu alvo final, tá? Em Efésios capítulo 4, fala para a gente esforçar por preservar a unidade do Espírito. Ela já existe. Mas depois, mais adiante, no mesmo capítulo, ele fala que nós crescemos para que nós cheguemos à perfeita varanilidade de Cristo. A unidade do Espírito, né? Essa ideia de que é uma unidade que vai ser aperfeiçoada. Então, entenda que ela já existe, mas ela ainda não é perfeita. Então, eu quero usar o resto do nosso tempo olhando para o texto de João 17. Porque eu creio que essa unidade, ela é real, mas a gente tem que entender como é que ela se processa. O que é isso que o pastor Heber está falando? Que não pode ser só futuro, já é real, mas tem um monte de divisão. Que negócio é esse? Que unidade é essa? Eu quero que a gente reflita sobre ela. E eu creio que o nosso texto nos traz sugestões preciosas para entender como é que Jesus Cristo pede e isso é atendido. Então, voltar naquela pergunta intrigante. Será que foi atendido? Se foi, como? Eu creio que esse texto pode nos ajudar. Eu tenho quatro coisas a compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o conteúdo da intercessão de Cristo. E como é que esse conteúdo pode nos ajudar a entender o que é unidade na verdade. Pelo que que ele orou? Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é o valor do intercessor. O valor de quem intercede por nós. Que isso é o que garante a unidade na verdade. Em terceiro lugar, eu quero que a gente olhe para a unidade em prol da verdade modelada pela relação trinitária. Trinitária, isto é, entre pai e filho ali. Claramente colocada na oração. Em quarto lugar, a gente vai ver o alvo de expressarmos unidade na verdade. Por que que é tão importante sermos unos na pureza doutrinária? Então, quatro coisas. Nós vamos começar com o conteúdo da intercessão. Tá certo? Olá! Essa mensagem foi gravada durante a Consciência Cristã. Participe da próxima edição. Clica no link e se inscreva gratuitamente. Eu vejo pelo menos cinco pedidos nessa oração de Jesus. Cinco coisas pelas quais Jesus Cristo pede. Pelo menos. Você poderia colocar mais, mas eu resolvi dividir em cinco aqui. A primeira coisa que Jesus pede é por glorificação. A sua glorificação. No começo do texto que eu pulei a leitura, ele fala assim. Pai, eu quero ser glorificado. Tá na hora de glorificar o filho. E o filho glorificar a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. No versículo quatro, ele fala. Eu te glorifiquei na terra. E no cinco, ele diz. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo. Aqui, Jesus Cristo tá dizendo que mediante o cumprimento da sua missão. Isto é, eu já consumei a obra que me confiaste pra fazer. Tá no final do versículo quatro. Jesus tá pedindo pra voltar a posição exaltada. Na qual ele estava antes de seu esvaziamento. Lembra, Filipenses 2 fala que ele se esvaziou. Então ele tá pedindo que ele seja glorificado. O verbo glorificar é importante no começo dessa oração. Até o verso 10 aparecem cinco vezes o verbo. E a ideia do substantivo glória aparece no começo. E vai voltar no fim da oração novamente. Porque esse é um tema importante. Esse é um pedido pra Jesus. Isto é, tem a ver com a glorificação dele. Mas até nisso você e eu ganhamos. Isto é, ele não é o único beneficiado. Afinal de contas, essa glorificação redunda em vida eterna pra nós. Ele fala, o que eu quero, Pai, é dar vida a esse povo. E a vida eterna que conheçam a ti e a mim. Seu único filho. Então, a ideia é que quando Cristo é glorificado, nós nos relacionamos amorosamente e nos deletamos em Deus. Quando fala, a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Não pense que é ter informações sobre Deus. Um judeu não se satisfaz em ter informações sobre você, simplesmente. Isso não é conhecer pra ele. Pra cabeça de um judeu, quando ele fala de conhecer, ele tá falando de um relacionamento muito mais íntimo. De envolvimento amoroso. Então, fala que a vida eterna é conhecer a Deus, não é só cognitivo. É muito afetivo. Porque tem a ver com as afeições do nosso mais profundo ser. Salmo 16 fala que a destra de Deus há delícias perpetuamente. A ideia é que a gente vai se deleitar nele. Então, glória é um conceito importante no início da oração e, na verdade, ela aparece no final da oração também. Verso 22, verso 24, o conceito de glória volta à tona. Por quê? A glória com a qual Cristo é glorificado, ela deve ser contemplada e apreciada pelos que a amam. Portanto, veja que a glória é dele, mas o deleite é nosso. Por isso que o último pedido de Jesus, eu tô pulando pro quinto e último, depois eu falo dos três do meio, é que a gente tenha comunhão. No finalzinho da oração, ele vai pedir que a gente esteja com ele e que nós vejamos a glória dele e nós experimentemos o amor dele. Por quê? O que ele quer é que as coisas que são feitas a ele derramem e causem impacto em nós. Então, o objetivo de toda essa oração intercessória é pra que a gente esteja com Cristo. Vejamos a sua glória e o amemos pra todos sempre. Aí, entre o primeiro e o último. O primeiro é glorificação, o último é comunhão. Jesus pede três outras coisas que estão no meio, que visam atingir essa comunhão gloriosa no final. Eu digo que são pedidos pra nós, não só pedidos pros discípulos, porque tem um determinado momento da oração que ele fala assim, não roguem só por estes, mas também por aqueles que vierem a crer. E aqui Jesus engloba todo aquele que crê no nome de Cristo, que ainda viria a crer no nome de Cristo, nos pedidos da oração como um todo. Isto é, eles também seriam alvo dos pedidos que Jesus estava fazendo pelos discípulos ali, junto dele. Então, quando Jesus orou em João 17, ele não está orando só por Mateus, por João, por Tiago. Ele está orando por você e por mim. Ele está incluindo todo mundo. E o que ele pede? Três coisas que estão no meio aqui. Proteção, santidade e unidade. Proteção é, não peço que, Senhor, que os guardes, na verdade. Que eles sejam guardados, protegidos. Eu os guardei, mas agora eu vou pra junto de Ti. Então, guarda-os, Pai. Ele está pedindo que aquilo que ele começou, que é protegê-los do mal, seja continuado. E ele diz que proteger do mal tem a ver com não cair em perdição. Ele disse assim, eu protegi todos aqueles que tu me deste. Só o filho da perdição é que caiu. Mas é porque estava previsto na Escritura. É pra se cumprir a Escritura. Estava já predito isto. Não foi uma falta de eficácia da parte de Jesus. Era previsto que isso aconteceria. Então, um dos aspectos da proteção de Jesus, diz respeito a você não cair em apostasia. Quando Jesus está orando assim, Pai, não peço que os tires do mundo. Só que os guardes do mal. Ele está fazendo uma oração parecida com a que ele fez pra Pedro. Eu amo a maneira como o nosso Salvador aborda Pedro e fala assim, Pedro, Satanás te procurou pra peneirar. Mas eu roguei por ti. Pra que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, Você não vai ficar comigo porque você é crente. Você vai ficar comigo porque eu orei por você. É por isso que você vai ficar comigo. Se eu não orasse por você, você ia cair. E Pedro não pega isso de início. Depois que ele vai se dar conta da fraqueza dele. Não é? Mas entenda que quando ele está orando por proteção, Então, ele está pedindo que você seja protegido de cair da verdade. A outra coisa que ele pede, é que nós sejamos santificados. Sejamos limpos. E baseado no quê? Na verdade, de novo. No verso 17, ele fala, Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No verso 19, ele repete o conceito. A favor deles eu me santifico, Pra que eles também sejam santificados na verdade. Perceba aqui, que novamente, Proteção do mal é proteger de desviar-se da verdade. Santificar é baseado na verdade. E por que não dizer, tem tudo a ver com isso. A unidade também é baseada na verdade. Não é? Nós somos separados, De acordo com a verdade, Esse é ser santificado. Separado no sentido de colocado à parte. Somos limpados por dentro. Mas também somos unidos na verdade. Uma unidade que deve acontecer uns com os outros, À medida que somos unidos a Deus. O texto, no verso 21, fala, Também sejam eles em nós. Tem a ver, então, com nossa conexão com Deus. E com esses três pedidos, O nosso Salvador está garantindo, Que nós não nos desviaremos do caminho. Nós somos assegurados, De que ficaremos com o Senhor até o fim. Então entenda, Em primeiro lugar, Nosso primeiro ponto, É que unidade na verdade, É fundamental para a gente chegar a ver a glória, E comungar do amor no final. Você ser mantido no caminho, É fundamental. Você tem histórias do Novo Testamento, Como Demas. Devia ser um jovem promissor, Missionário, Envolvido com o trabalho, Com Paulo. E aí depois, A última carta que Paulo escreve, Que nós temos registro na escritura, Ele fala assim, Demas amou mais o presente século. Não está mais com a gente. Ele se diz um, Desviado. Essa palavra é tão comum no nosso Brasil, Não é? Quanta gente você não encontra, Você pergunta, Você é evangélico? Ele fala, Sou um desviado. O que ele está querendo dizer é, Já fui enamorado por essas verdades um dia, Hoje elas não me empolgam mais. Não é? Gente que não foi preservada no caminho. Então perceba a importância do teu Salvador, Orar por proteção, Orar por santidade, Orar por unidade. É assim que você chega no alvo final, Que é ver a glória e comungar do amor de Cristo. A gente tem que ser protegido do mal, Para sermos santos e unos. Devemos ser santificados na verdade, Para que nossa unidade seja sã. E devemos ser unidos na verdade, Protegidos de todo conceito mal. Então é assim que a oração, Como um todo, Nos ajuda a enxergar a abrangência do pedido de Cristo. De como o pedido dele tem que ser atendido. Mas a gente vai descobrir mais coisas nessa passagem. Segunda coisa que eu quero explorar com vocês, É o valor do intercessor. Não só um panorama da oração, Como eu fiz, Dos pedidos de Jesus, Mas quem é que está pedindo? Eu vou fazer a pergunta de novo, Só que de outra maneira. Por que que eu tenho certeza, De que os pedidos de Jesus são atendidos? A razão, Está no valor, Ou no mérito, Do nosso intercessor. No valor, Ou no mérito, Do nosso intercessor. Eu quero destacar isso para você. Destacar que aquele que suplica em nosso favor, É aquele que cumpriu sua parte, No pacto que ele fez com o pai. Existe nesse texto, Um linguagem de um acordo, Que ele fizera com o pai. E ele cumpriu as condições desse acordo. Ele fala lá no versículo 4, Consumando a obra que me confiaste para fazer. Teve um trato antes. O pai confiou ele a fazer isso. E ele foi lá e fez. Agora ele está chegando e dizendo assim, Pai, agora eu quero receber o que me é devido. Perceba, Ele cumpre as condições, E suplica que receba o que foi acordado entre as partes. Quando ele fala assim, Agora, glorifica-me, ó pai. É, eu tenho o direito de pedir isso. Eu conquistei o direito de pedir isso. Há dicas em outros lugares da escritura, Para essa doutrina, Que a gente chama de pacto da redenção. Um acordo intertrinitário, Feito na eternidade. Por exemplo, Tito 1, 2, Fala da vida eterna prometida antes dos tempos eternos. Uma vida eterna prometida antes dos tempos eternos. Prometida para quem? Você estava lá? Não estava. Anjo estava lá? Não estava. Prometida para quem? Só pode ser uma promessa de Deus para Deus. Hebreus 12, 2, fala assim, Que Jesus Cristo, Em troca da alegria que lhe estava proposta, Suporta a ignomínia da cruz. Tinha uma proposta. Uma recompensa que lhe foi proposta. E ele foi lá e cumpriu. Perceba, Tudo isso indica a ideia de que Cristo cumpriu uma tarefa que o pai lhe confiou. E depois, ele reivindica uma recompensa. É por isso que a gente não tem que ter receio de falar dos méritos do nosso Salvador. Embora a escritura não permita que a gente fale dos nossos méritos, Mas a gente tem que falar dos méritos do nosso Salvador. A escritura está cheia disso. E veja, eu não vou explicar essa aliança. Tem muita coisa linda sobre isso que eu acabei de mencionar. Essa aliança intertrinitária. Mas o que eu quero mostrar para você agora, É o valor do intercessor. Afinal de contas, A razão dessa oração de intercessão ser tão preciosa para nós, É porque ela faz mais do que só mostrar simpatia. Eu explico. Quando alguém chega para você e fala assim, Eber, estou orando por você. Você fala, ô meu irmão, muito obrigado. É gostoso a gente ver pessoas orando por nós. Porque isso demonstra que elas têm uma certa simpatia. Simpatia que é o sentido de sofrer com alguém. Sentir com alguém. Dizer assim, sei que você está passando por alguns maus bocados. Vou orar por você, meu irmão. Que gostoso quando nós temos o povo de Deus orando por nós. Só que, eu digo que é gostoso porque elas demonstram amor por nós. E nós nos sentimos amparados pela igreja. Mas, às vezes essas orações são atendidas por Deus e às vezes elas não são. O que eu quero dizer é, às vezes Deus diz sim para o pedido dos nossos irmãos em nosso favor. E às vezes Deus rejeita esses pedidos dos nossos irmãos. Eu não estou desmerecendo a oração dos fiéis. Por favor, não deixe de orar pelos seus irmãos. Não é disso que eu estou falando. Deus aprecia uma igreja suplicante. Então, ore uns pelos outros. O que eu quero dizer é que a oração de Jesus faz mais do que isso. A oração de Jesus não é só um irmãozão que fala assim, vou orar por você, viu querido. Você falou, ô, obrigado Jesus. Estou precisando de muita oração, viu. A do Senhor, mais de uns outros milhares lá na consciência, para ver se a coisa funciona. Não é assim. Não é a oração só de mais um irmãozão. Não é. Essa aqui é a oração daquele que o pai diz, de quem o pai fala assim, este é o meu filho amado em quem me comprasa. O pai tem prazer em ouvir as orações do seu filho. Ele se deleita em ouvir as orações do seu filho. Ele tem prazer em atender as orações dos seus amados. Quando Daniel está orando, aquela oração linda lá de Daniel 9, é dito que um anjo foi enviado por Deus. E a explicação é, Deus resolveu te dar resposta porque você é muito amado. Olha a dica de Deus. De que Deus tem prazer em responder àquele que é muito amado. Só que eu estou falando não só de Daniel, eu estou falando de alguém que é amado por excelência. Do amado do pai. Jesus sabia que ele tinha os ouvidos do pai sempre atentos a ele. Quando ele vai curar, quando ele vai restaurar a vida de Lázaro. Ele sabe que Lázaro vai voltar, mas ele resolve dar testemunho para as pessoas entenderem o que ele está fazendo. Aí ele diz assim, pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Eu sei, pai, que tu sempre me ouves. Veja, a oração do filho, portanto, é de natureza distinta da nossa. Porque é a oração do amado do pai. Além dele ser valoroso aos olhos do pai, como eu disse antes, ele é merecedor dos seus pedidos. Ele assumiu nossa humanidade enferma e realizou a obra redentora para restaurá-la. Então, ele carregou o peso dos nossos pecados eficientemente. E ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar. Nosso Salvador, portanto, é o perfeito cumpridor de aliança. Perfeito. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Não é? Ele tem todo o direito de requerer as bênçãos do pai. As ovelhas que ele guardou com a sua vida. Ele mesmo disse lá no versículo 12. Quando eu estava com eles, nenhum eu perdi, eu os protegi. Nenhum deles se perdeu. Veja, Jesus ainda não terminou a obra historicamente. Você acha até estranho que você lê João 17 e fala assim. Jesus, o senhor não tinha nem ido para a cruz. Como é que eu era assim? Acabei. O senhor não foi nem para a cruz. Ele está orando prolepticamente, a gente fala. Ele está antecipando a conclusão da obra que viria dali a poucas horas. Então, ele está fazendo uma oração, mostrando a sua intercessão. Nosso intercessor é o perfeito cumpridor do pacto. A gente pode confiar na eficácia da sua intercessão, baseados no seu caráter. Então, quando eu falo que os pedidos dele só podem ter sido atendidos, é porque eu estou falando que ele é o fundamento da nossa vida cristã. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso, porque é ele que é a verdade na qual eu piso, onde eu me fundamento. O que eu quero que você entenda é que, quando a gente fala de fundamentos, quando a gente fala das verdades, não estamos falando só de conceitos, a gente está falando de alguém. Ele até se apresenta. Eu sou a verdade. Ele está querendo dizer, você está calcado em mim. A verdade é uma pessoa. Portanto, o próprio intercessor e o seu valor é o fundamento sobre o qual nós somos edificados em união. Então, eu sei, em primeiro lugar, que essa unidade, na verdade, tem que ser atendida por causa do conteúdo, por tudo, todo o plano que Cristo arquitetou, todos os pedidos. Em segundo lugar, porque quem está pedindo é amado do Pai. E é um perfeito cumpridor de tratos. Uma terceira coisa que eu quero sustentar aqui, é o caráter dessa união trinitária. Porque Jesus entra no pedido por unidade, colocando aquele padrão altíssimo que a gente falou, né? No versículo 21, ele coloca lá, Afim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Isto é, o padrão é a minha união contigo, Pai. E a gente falou, gente, mas aí é demais, pastor. A gente é unido, assim, a gente se ama. Mas tem umas briguinhas de vez em quando. Jesus não briga com o Pai. Como é que a gente é unido igual o Pai e o Filho? Né? A gente se ama, mas assim não é perfeito, né? Sabe como é, pastor? Eu quero que você compreenda que a unidade trinitária não é só modelo, não é só exemplo pra nós. Ela vai mais além disso. Ela funciona como a base, como o caráter da nossa unidade. Isto é, é por causa da união que há entre Pai e Filho que eu posso descansar na realidade de que os filhos de Deus Pai serão unidos como o Filho amado é unido ao Pai. Agora, você vai dizer assim, pastor, aí tô ficando confuso. Sério mesmo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são uma pessoa, são três pessoas, um só Deus. A gente consegue imitar isso, pastor? Não. Não consegue. Quando a gente fala de Pai, Filho e Espírito serem um só Deus, a gente tá falando daquilo que em teologia a gente chama de trindade ontológica. Isto é, é aquilo que Deus é no seu ser, na sua essência. Ele consegue ser três pessoas e um só Deus de uma maneira que é impossível de ser replicada. Você e eu não conseguimos ser um só ser. Nós podemos ser unidos de alma até quando um casal se une. Por mais que eles se tornem uma só carne, é um reflexo muito quebrado e muito simplório da união que existe entre Pai, Filho e Espírito. Então, quando Jesus fala que a nossa unidade será igual a que ele tem com o Pai, não pode ser trindade ontológica, como a gente diz. Isso é inimitável. O que Jesus tá falando é sobre a realização da obra divina na salvação. Pra quem gosta de teologia, é aquilo que a gente chama de trindade econômica. É a funcionalidade de cada pessoa da trindade trabalhando com um só propósito. Lembra que Jesus, quando vem à Terra, ele fala assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Aí o Pai fala assim, Aí vem o Espírito e ensina todas as coisas que Jesus Cristo havia ensinado. Você percebe que eles estão sempre em sintonia? O filho fala assim, Pai, não perdi nenhum dos que me deste. Olha só, o Pai dá um grupo, e não é todos, porque ele fala assim, não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que tu me deste. E depois diz, e eu os guardei. E o Espírito vai e trabalha naqueles que Cristo guardou. Tem uma sintonia entre eles. Uma sintonia. E eu digo que Jesus está falando dessa, dessa ênfase na funcionalidade, na economia da salvação. A gente fala naquilo que Pai, Filho e Espírito fazem na salvação, porque essa é a ênfase da oração. Olha para o versículo 10. Eu vou dar um exemplo só. Versículo 10. Fala assim, Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Eles estão falando de aquilo que eles fazem, não é coisa, Deus não tem objeto, não é aquilo que ele carrega no bolso. Fala assim, aquilo que eu realizo é seu, e o que você realiza, Pai, é meu. Ele está falando de junção de atividades. E como é que essa unidade é atingida? Por meio do testemunho da igreja. Olha o versículo 20. Versículo 20, ele fala assim, Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Como? Por intermédio da sua palavra. A palavra aqui é o elemento que nos une. Por isso que eu estou falando de unidade na verdade. A unidade precisa acontecer à medida que a palavra é anunciada e as pessoas creem. E elas vêm fazer parte do mesmo povo. Interessado e sedento pela mesma palavra e a mesma verdade. E eles são anunciadores da mesma mensagem, do mesmo evangelho. É disso que Jesus Cristo está falando aqui. Então, quando ele fala de unidade, de propósitos, a gente pode crer que isso não só é possível, mas Deus já faz isso no nosso meio. Inclusive, quando não faz, às vezes o apóstolo Paulo bota a boca no trombone. Uma vez ele conversou sobre duas mulheres, trabalhadoras. Gente assim serva. Pensa numa serva. Mas ai da Evódia. Porque a síntica era a pedra no sapato dela. E a mesma coisa da síntica. Né? Porque a Evódia era um parto de dor. Que coisa. As duas trabalhavam, mas não faziam juntas. E o que que Paulo pede? Que elas sejam unidas de pensamento. Que elas pensem concordemente no Senhor. Inclusive, isso é tanto possível, que antes, na mesma carta, Paulo fala assim, tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ai vai narrar aquilo que Jesus Cristo fez. Que é o esvaziar-se em prol de outros. A razão dele citar o exemplo de Jesus, é porque aquilo que Jesus faz, não é encarnação, isso é inimitável. Aquilo que Jesus faz por amor ao próximo, tem que ser replicado na vida dos seus. Versos antes dessa famosa passagem, ele fala assim, cada um considere o outro superior a si mesmo. Se você considera a sua irmã superior a você mesma, não vai ter desunião. Se você considera o seu irmão superior a você mesmo, não vai ter desunião. Perceba então que quando ele apresenta a unidade de pai e filho, quando Jesus apresenta isso, ele está falando de algo não só possível, mas algo que já acontecia nos dias apostólicos. e continua acontecendo. Então, por favor, a próxima vez que você lê esse texto, não pensa assim, ah, Jesus, aí está um pouquinho alto demais, né? Dá uma baixada no padrão aí. Jesus não está pedindo coisas que são impossíveis de acontecerem. Impossíveis para nós pode ser, mas ele vai realizar isso. Ele já tem realizado isso. E eu quero dar uma última razão, para a gente pensar que essa é uma realidade presente. O alvo glorioso de expressarmos unidade na verdade é o quarto e último ponto. E estão descritos principalmente a partir do versículo 22, quando Jesus fala assim, Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados a unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha só o que Jesus diz aqui. Presta atenção, porque isso é sério. A nossa unidade é a continuação da obra de Cristo, de tal forma que a identidade mediatória de Jesus Cristo está em jogo quando ele ora pela nossa união. Ele fala, Olha, eu quero que o mundo conheça que eu fui enviado por ti. Imagina que ele está dizendo que a união que eu tenho que ter contigo em Cristo é o que mostra para o mundo que ele é enviado do Pai. Portanto, ele está dizendo que a função mediatória de Jesus Cristo está em jogo. E se ela está em jogo, eu te garanto, Jesus, não ia apostar em gente ruim como você? Ah, não ia. A não ser que ele efetivasse isso em você. Que ele fizesse isso acontecer pelo seu Espírito. É por isso que quando ele sobe aos céus, ele envia o Espírito. Para que algo impossível aconteça. Um monte de perna de pau como nós jogue lindo, bonito, não é? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. O nosso técnico que nos reúne nos coloca nesse time. Eu quero que você compreenda que se a unidade mediatória está, de Cristo está em jogo, então nós estamos falando de algo sério. Mas pastor, o senhor falou que essa união não é perfeita. É verdade. É verdade. A própria oração diz no versículo 23, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Ela não é perfeita agora. Ela não é aquele primor de reflexo. Dá mais para aqueles espelhos engraçados de que a gente se vê mais gordo, mais baixinho, né? Meio distorcido, assim. Não está muito bom, não. Mas é espelho ainda. Dá para se ver, não é? Mas há de ser reflexo muito mais encantador. Veja, além de mostrar a identidade mediatória de Cristo, essa unidade demonstra que os que fazem parte dela são alvos do amor entre o pai e o filho. Eu quero que você preste atenção nessa frase. Porque o versículo 24 fala assim, ó. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Perceba que o tempo todo aqui tem a ver com gente dada do pai para o filho. O Senhor me deu essas pessoas. Verso 22, falou, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. O verso 23 fala que eu quero que eles conheçam, sejam aperfeiçoados, porque eles são, eles são teus, eles são meus. Aqui, o texto está falando de uma dádiva do pai para o filho. O pai deu para ele. E o filho quer fazer, quer honrar com aquilo que foi ganho do pai. e isso é importante você entender. Nosso senso de valor tem que ser medido por aquilo do qual nós participamos. E você e eu, por mais insignificantes que nós pareçamos, nós somos dádivas do pai para o filho. Ele foi lá e escolheu você. Eu vou dar ele para o meu filho. Eu vou dar ela para o meu filho. Eu vou dar ele para o meu filho. Nós somos presentes de uma relação cósmica. E se, e se somos presentes, então eu garanto para você, essa unidade tem que acontecer. Não é possível ela não acontecer. Não é possível o pai não dá presente estragado para o filho. Olá, essa mensagem foi gravada durante a Consciência Cristã. Participe da próxima edição. Clica no link e se inscreva gratuitamente. No finalzinho, ele diz que se antes eles tinham visto a glória de forma velada, agora eles veriam a glória em plenitude. Lembra que João escreveu no comecinho e vimos a sua glória, glória como do unigênito do pai? Então, o que João viu foi só o começo. Ele ainda haveria de ver coisas maiores e ele teve vislumbres quando Deus deu algumas visões espetaculares lá no Apocalipse daquilo que ele ainda veria. O próprio João escreve na sua carta assim que nós o veremos como ele é. Esse é o grande desejo de Jesus, sabia? Jesus deseja mostrar-se a você belíssimo. e é isso que ele quer. Ele quer que você esteja com ele para todo o sempre. Esse é o ápice da unidade eclesiástica. O alvo final dessa unidade, da gente expressar essa unidade é porque a gente vai mostrar que Cristo é enviado do Pai e que Cristo é o amor de nossas almas. O alvo final é estar com Jesus. Esse é o ápice da unidade. Esse é o final do casamento. Tá? Esse é o final. Esse é o grande momento das bodas da gente ser unido a Cristo. Unido àquele que se denominou a verdade. Como eu falei antes unidade na verdade não é apenas um conceito. É você ser unido ao seu amado de sua alma. Se você ama a Cristo esse tem que ser o seu maior anelo. Se você ama a Cristo o seu grande anseio tem que ser Maranata vem Senhor Jesus. Esse tem que ser o seu grande suspiro de alma. Porque ele é amado além das palavras. Ele é amado de forma incomparável por você e por mim. E amá-lo é o seu maior deleite. Você já não se pegou fazendo aqueles momentos especiais de devoção com o seu Deus e querendo assim que isso durasse um tempo passo, né? Nesse mundo ainda não dura tanto. Nesse mundo a gente tem aqueles altos e baixos. Você gostaria que sempre fosse gostoso igual aqueles momentos mas não é. Você volta pro mundo quebrado cheio de pecado de unidade imperfeita. Você fala ô pastor como eu queria que esse tempo durasse. Pois eu te garanto que vai chegar esse tempo. Até lá nós precisamos ser unidos na verdade. Então minha oração à medida que eu encerro é dizer pra você que quando nós participamos de eventos como esse e eu louvo a Deus por aquilo que Deus fez por intermédio do pastor Helder que a consciência cristã tem representado é porque nós queremos expressar a unidade na verdade. Nós queremos dizer pro mundo e mostrar pro mundo que sim nós somos bem diferentes uns dos outros. Eu costumo dizer isso bastante pra igreja onde eu pastorei e falo assim eu não seria amigo de vocês se eu não fosse crente pensa num povinho complicado vocês mas o fato de Deus unir gente distinta debaixo do mesmo amor é coisa de Deus é coisa do nosso amado então ame a verdade de Deus e se esforce sobremaneira por preservar a unidade do espírito por quê? Porque é assim que o mundo vê que Cristo é o enviado do Pai é assim que o mundo vê que nós somos presentes do Pai pro Filho e é assim que Cristo se deleita em você e em mim então eu quero orar por você e quero orar por mim em especial pra que a gente atire de nós qualquer espírito de divisão pra gente ame a verdade ame a verdade pra unir pessoas não pra dividir pessoas feche os seus olhos agora e se você sabe que tem coisa não resolvida no seu coração em relação ao seu irmão peça pra você sair daqui resolvido a cuidar disso a tratar disso afinal de contas é seu dever expressar essa unidade na verdade é seu dever e se você não tem feito você tem negligenciado o mandamento do Senhor eu quero que você participe dessa deleitosa união que Deus está fazendo em Cristo Jesus peça isso ao Senhor Pai nós somos um povo difícil cheio de espírito faccioso nós somos gente que com facilidade demonstramos desdém uns pelos outros não consideramos os outros superiores a nós mesmos nós nem sempre temos demonstrado amor fraternal que a tua palavra demanda de nós isso faz ter a impressão Senhor de que nós nunca seremos um povo unido mas essa oração é o nosso conforto nessa noite quem ora por nós é o teu filho e o teu filho não faz oração que não seja atendida o teu filho é o teu amado e a gente sabe Senhor que o Senhor sempre ouve o teu amado então nós te suplicamos nesta noite ouve a nossa oração Senhor isto é quebra em nós espírito de divisão faz-nos amar o teu povo o Senhor amou o teu povo a ponto de enviar o teu filho o teu filho amou o teu povo a ponto de se entregar por ele nós temos que amar esse povo Senhor nós temos que nos unir e ter deleite nessa união em Cristo Jesus faz-nos unidos dessa maneira dessa forma faz-nos demonstrar isso para que o mundo veja para que o mundo creia que Jesus Cristo é enviado teu ó Senhor nós suplicamos essas coisas porque nós queremos ver essa realidade cada vez mais evidente em nosso meio nós cremos que ela é real nós pregamos essa realidade e nós queremos vê-la aperfeiçoada ouve a oração do teu povo por amor de ti mesmo por amor do teu filho pro nosso deleite nós oramos em nome de Jesus amém tchau